O jeito mais fácil de você conseguir ganhar destaque e melhorar no Free Fire é jogando e tendo a sensibilidade perfeita para o seu celular, porque assim você vai conseguir subir capa com todas as armas e bater de frente com qualquer adversário que vier contra você, melhorando assim a chance de você acertar seu HS e derrubar ele de maneira muito rápida. E no vídeo de hoje eu vou passar uma sensibilidade que serve para todos os celulares da marca Android e que se você utilizar você vai estar acertando só tiro full vermelho. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e essa configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você uma sensibilidade que se você utilizar ela, você vai estar acertando somente tiros vermelhos nos seus adversários. Uma sensibilidade que só pega satisfatório. Então já vai deixando o like e usando o vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral. Ative o sininho e marque na opção todas para você sempre ficar por dentro das melhores configurações do Free Fire. Logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e alguns parceiros brabíssimos do meu canal. Um salve para o meu parceiro FX Slip, salve para o Canal Café, um salve para o User e um salvezão para o Emanuel que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro e minha parceira que esteja vendo, queria ganhar um salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você estar comentando a hashtag Goa120k ou a hashtag MelhorSense que as pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar um salvezão especial no meu próximo vídeo. Quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal? Para isso basta você comentar a hashtag MelhorSense e colocar o seu ID logo ao lado, porque quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances de ganhar. E o sortudo e felizardo que ganhou os diamantes do meu último vídeo foi o meu parceiro Diogão Platina que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. Então meu querido, começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje para você, a primeira coisa que eu vou estar trazendo e passando aqui é as configurações para você estar colocando dentro do seu jogo para sua sensibilidade estar pegando muito e ficando excelente. Você vai estar colocando primeiramente a sua mira no padrão. Caso ela esteja no precise mira ou no controle total, ela não vai estar funcionando, por isso você precisa estar colocando ela no padrão. O indicador de dano eu recomendo que você esteja colocando ele no clássico. O efeito visual você pode colocar no que você quiser, mas eu recomendo principalmente que você coloque ele no sem sangue, para assim você estar diminuindo travamentos e deixar o seu Free Fire rodando mais liso. E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico. Agora eu vou passar aqui para você a sensibilidade que vai estar ficando perfeita para as configurações do vídeo de hoje. E vou estar passando aqui primeiramente para você a mira geral. Vou passar logo de cara a mira que é a mais importante para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire e ela é a mira mais importante para você estar utilizando, por se tratar de uma mira que você pode utilizar com todas as armas e em qualquer modo de jogo. A mira geral é perfeita para você estar aumentando bastante a sua taxa de HS. Você vai estar colocando ela no 96 e ela vai funcionar principalmente para armas de um tiro, como o M10, Desert e Carapina, que foram as armas que eu particularmente mais utilizei. A próxima é a mira da Red Dot ou Ponto Vermelho. A mira mais negligenciada dentro do Free Fire, mas que é uma mira muito boa para você estar utilizando também. Ela serve para você estar subindo capa na média, na curta distância e na longa, principalmente nos começos de partida em que você pega uma arma que não tem outra mira acoplada e você precisa utilizar ela. Para você estar dando só tiro vermelho com ela, você vai estar colocando no 90. A próxima é a mira da 2X. A mira da 2X é a mira que eu mais acho fácil de subir capa dentro do Free Fire depois da Red Dot e é a que eu mais gosto de jogar e eu desejo que você tenha essa mesma facilidade que eu, porque essa mira pega muito HS e você vai estar colocando ela no 95. Agora a próxima é a mira da 4X. A mira da 4X eu recomendo que você esteja utilizando ela com armas de um tiro, como Carapina, SVD e AC80. Ela vai estar funcionando perfeitamente com essas armas, mas ela vai funcionar com todas as outras que você quiser também. Essas foram as que eu particularmente mais gostei de jogar. A mira da 4X você pode estar colocando no 99. E a WM você vai estar colocando no 40. A mira da WM ela é bem mais baixa do que o normal. Para ser uma mira de controle total, você precisa ter literalmente o controle total de sua mira para você conseguir acertar os seus adversários de maneira tranquila e não pinar nenhum tiro. E a mira da olhadinha eu não vou estar passando para você. Por ser uma mira que eu não utilizo dentro do jogo, eu sempre deixo ela zerada. Então você pode estar utilizando ela no número que você quiser ou deixar zerado assim como eu. É ficar por dentro de sensibilidades exclusivas que eu passo e trago aqui para você neste canal. Para isso, basta você estar se tornando um membro clicando na opção Seja Membro. E nele eu sempre posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro de sensibilidades exclusivas, torne-se um membro do canal clicando no botão Seja Membro. E vou estar passando aqui agora para você também as configurações que você deve estar colocando no botão de tirar no qual eu vou passar para você agora 3 botões de tirar que ficaram perfeitos. Qualquer um dos 3 que você utilizar, a sensibilidade ficará excelente para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire. Mas antes, eu tenho uma dica que eu recomendo e espero que você faça. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Porque assim, vai ser mais fácil de você conseguir se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. É uma dica que eu recomendo para você, porque vamos supor que você jogue com o tamanho de botão de tirar no 80% e eu mando você jogar com ele no 20%. Você não vai estar utilizando o botão que você é acostumado e que você gosta de jogar. Mas, você vai ter bastante dificuldade em se acostumar com essa sense, por causa que você não vai estar utilizando o botão que você mais gosta. Mas essa é só uma dica que eu recomendo que você faça e você não precisa fazer se não quiser. O primeiro tamanho do botão de tirar que eu passo para você é o 54. O segundo é o 50. E o terceiro é o 40. E estes foram os três melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Desses botões de tirar que eu passei para você o que eu mais gostei de jogar foi o último que eu passei. Caso você queira também, pode testar todos até ver qual fica melhor para o seu celular e para você. Vou estar passando aqui agora para você as configurações que você deve estar colocando dentro do seu celular para a sua sensibilidade estar ficando boa para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire. Vou estar passando aqui agora para você as melhores DPI's que ficaram perfeitas para essa configuração. Ao todo, vou estar passando para você quatro DPI's que ficaram perfeitas. Caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar. Pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPI e celulares sem DPI's, você não precisa se preocupar. Ela serve para todos os celulares da marca Android e vai estar funcionando perfeitamente para Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus e por aí vai, com todas as marcas. Bom, a primeira DPI que eu passo para você no meu vídeo de hoje é a mais alta, que é a DPI 1035. A segunda é uma DPI um pouco mais baixa, que é a DPI 980. A terceira é a 700. E a DPI mais baixa do meu vídeo de hoje é a DPI 510. E estas foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Caso ocorre que você colocasse alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número, diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. Dessas DPI's que eu passei para você, a que eu mais gostei de jogar foi a terceira que eu passei. Teste todas, até você ver qual você gosta mais de jogar, caso você queira. E as últimas configurações que eu vou estar trazendo aqui para você é a velocidade da escala animação e transição da janela e você vai estar colocando no 0.5. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda deixar zerado e voltar 3 para a direita. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda também. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda deixar zerado no seu celular e estar botando duas casinhas para a direita e o atraso ao tocar e pressionar ou o atraso ao manter pressionado você pode estar colocando no curto. E esse foi o meu vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado se você gostou deixa o like e inscreva-se aqui no meu canal. Uma dica que eu tenho para passar para você que ficou até o final de como utilizar essa sensibilidade é que você deve dar uma arrastada forte para cima principalmente se você tiver pegado uma DPI mais baixa para sim a sensibilidade de pegar só tiro vermelho e HS. Espero muito que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado deixa o like e inscreva-se no canal valeu, falou e até o próximo vídeo.